Bem-vindo ao canal da Sara Popuxinha Já deixa o seu like e vamos nos divertir nesse arraia incrível Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão Pula foguera, ia, ia, pula foguera, ioi, ioi, cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula foguera, ia, ia, pula foguera, ioi, ioi, cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula foguera, ia, ia, pula foguera, ioi, cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão Música Se gostou desse vídeo já se inscreva, deixa o seu like e compartilha Até o próximo vídeo, tchau!